Deputado bancário da CNRT, Gabriel Soares, atuou a declaração de Rússia e discussou o governo quando a execução do estado de emergência ou de ralo a prevenção da pandemia da Covid-19. Membro do Parlamento, o Nemos explica que a implementação do lockdown total, o Ministério da Educação de Rússia e o Embaixador Cira, Belém, controla estudantes Cira e ANB-CIA estrangeiro, no Nelabera, em Porta, Moras, Média e Timor-Leste. Além do Né, deputado comissão CNRT, Né, Rússio Mochba, Equipe Integrada de Gestão Crise, atuou a sociedade dos Nébê-Lolos, liu-ba-ema-sira-nebê e a auto-quarantena. Então, se tivermos um movimento, ele vai ajudar a comunicação com o Embaixador Cira, onde ele vai ajudar a comunicação. Então, só ele vai ajudar a ouvir o atendimento de uma empresa para quem também vai desiren, e isso vai ajudar a me ajudar a ter uma palavra. E aí, o governo vai ajudar a me ajudar a te ajudar a me ajudar. Então, se tivermos um movimento dentro da comunicação com o Ministério do Nébê-Los, o Ministério do Nébê-Los e o Ministério do Nébê-Los. O que é a equipe integrada? 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 Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMM A equipe integrada? O que é a equipe integrada?